E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente continuar o nosso desafio do dia das mães, né? E lembrando que hoje você vai tomar ação dependendo do canal que você escolher anunciar, tá certo? Então, fica comigo aí pra gente falar nos próximos minutos. No primeiro vídeo, o desafio da série, né? Um desafio, desafio mesmo. Eu quero tirar da zona de conforto, quero que você pare pra pensar em coisas diferentes, quero que você comece a agir dentro do seu negócio, que você teste, que você sinta, que você teste, mesmo que com um estoque curto hoje, com uma condição um pouquinho mais apertada, mas que você sinta que você é capaz de fazer ações, tá certo? No primeiro vídeo da série, que aconteceu acho que duas semanas atrás, uma semana atrás mais ou menos, eu falei com você sobre você escolher um produto de curva A que se encaixasse em ações das mães, pode ser um kit ou um produto de curva A pra gente poder trazer pra essa aula. Eu subentendo que, tá? Você já fez essa escolha e você já tá com os teus produtos aí selecionados na mão, agora a gente vai identificar em qual canal de venda que a gente vai tomar ação. Primeiro de tudo, antes de escolher um canal de venda, eu tenho que entender como é que tá o meu fluxo de caixa, tá certo? Porque como que eu vou comprar esses produtos da ação caso ela seja um sucesso, tá? Ela pode ser ou pode não ser. Não recomendo que você, principalmente num começo, agora num teste, sem assessor, algo do tipo, você estoque muito porque nem com assessor, às vezes em marketplace, a gente pode confiar que aquela quantidade vai ser aquela quantidade que será vendida, tá bom? Então você não conhece um pouco ainda, você tá ali receoso, não fez a ação ainda, segura um pouco pra você poder tomar a atitude de estocar. Então já pensei nisso lá no produto. Agora eu vou pensar em como que eu recebo do canal de venda. Quais canais que eu tô, quais canais que me pagam mais rapidamente pra eu poder adequar dentro dessa condição com o meu fornecedor. Ah, mas eu compro 30, 60, 90 ou eu compro 60, 90 com o meu fornecedor? Você praticamente pode colocar em qualquer canal e aí a gente vai pro segundo ponto. Um segundo ponto muito importante, tá? Dos canais que você vende, os produtos que você selecionou, tá? Quais as regiões que mais compram esse produto. Se você não sabe, você vai no Google Trends. Se você já vende, você já sabe mais ou menos pra onde que você manda os seus produtos. Se você tiver esses dados, melhor ainda, tá bom? Você vai entrar em cada canal que você tem nesses produtos e simular compras com os CEPs dessas regiões. Por quê? Porque você vai ter que ter uma boa condição de frete. O frete é extremo decisor de compra, tá bom? Então não adianta você ter a melhor oferta, a oferta mais baixa e o seu frete não ser bom pra aquela determinada região. Sim, você vai ter um problema, você não vai vender, você vai ficar com esse estoque aí e você vai sentar no quiabo, tá bom? Então, um outro ponto muito importante. E com isso eu vou elencando os marketplaces que eu tenho melhores condições pra trabalhar. E você pode até chegar num ponto que você fala eu tenho uma condição fantástica nesse marketplace pra tal região e fantástica nesse marketplace pra tal região. E aí o decisor é sim a forma que você recebe ou até mesmo tempo a entrada que você tem pra fazer ações diferentes nesses canais, tá bom? Aqui eu tô falando de aproveitar o que já tem no canal, mas lembrando, como eu já falei na Black Friday, como a gente já falou lá de treinamento de alta performance pra quem tá lá dentro, você pode fazer o marketing externo, fazendo uma landing page, uma página de oferta com o produto que você selecionou e rodando uma campanha pro seu Dia das Mães, tá bom? Então isso também você vai verificar se você tem uma boa condição, ok? Pra poder fazer essa campanha nesse canal que você escolheu. Lembrando, tudo entra... Cara, todos os pontos são assim, você vai olhar todos os pontos, você vai chegar lá com prós e contras e você vai ver os canais. Ele naturalmente vai te mostrar quais são os melhores canais praqueles melhores produtos que você selecionou, tá bom? Feito isso, selecionei. Agora eu vou identificar se eu consigo participar de ações que já existem dentro desses canais. Por que eu coloquei esse vídeo hoje? Porque hoje, por exemplo, se encerra o envio de ofertas para o Magazine Luiza, pro Dia das Mães, 22 do 4. Então você tá ligado nisso? Agora você não pode perder essa oportunidade. Na B2W você tem como mandar promoções também, independente de você ser assessorado ou não pra poder trabalhar. Se você tá lá no Sissa Magazine, chama o Alecelários, fala, Alec, separei esse produto, esse produto, esse produto. Tem total fit aí, vou fazer uma condição legal, vamos fazer uma ação. Se você tá em outro marketplace que você tem uma ação, que você tem uma entrada legal pra fazer, show! Se você tá em marketplace que você não tem uma entrada hoje, um assessor, você vai tentar aproveitar esse tráfego. Também tá certo com o Dia das Mães. Uma estratégia que a gente já viu foi também colocar, por exemplo, num mercado livre da vida, você subir um novo anúncio, mesmo sem ter um histórico de vendas muito grande ali, sobe com o mesmo eã do seu produto que tem um histórico de venda legal, tá certo? E aí você coloca o Dia das Mães no título. Pode ser que dê um resultado legal? Pode ser que sim. Tá? Lembrando que o seu título você pode mudar a hora que você quiser. Só não recomendo você mudar de um produto que já tá vendendo muito. Isso pra você não ter risco de perder relevância. Tá bom? Mas você pode fazer sim esse produto, já colocando como oferta Dia das Mães. Pode ser que as pessoas busquem isso, pode ser que as pessoas procurem. É uma forma de você tentar se destacar sem ter assessor. Ao mesmo tempo, você pode separar uma verba de publicidade pra poder fazer uma entrega dessa verba de publicidade ali dias antes do Dia das Mães, como até teve no último gráfico aí dentro do blog do Magazine Luiza, eles mostrando o período de pesquisa pro período de compra realmente ali. Então você consegue atuar já uma semana antes e começando a posicionar aquilo pra você poder ter remarketing dentro desses produtos, esses produtos serem lembrados aí pros compradores, os possíveis compradores que fizeram uma pesquisa nesse sentido. Tá bom? Então, baseado nisso, você vai escolher agora, agora, lição de casa, os canais que você vai trabalhar com aqueles produtos que você escolheu. E isso você já vai mandar as ofertas, se forem ações lá, entra na B2W, aba promoções, vê se tem. Entra ali no Magazine Luiza, aba promoções, vê se tem. Já chama aí o pessoal, se você tem assessor, se você tem alguém, algum contato dentro desse marketplace, pra você poder começar a já dizer que esses produtos vão estar na ação e que vai ser, portanto, que a condição é essa que você tem, quantas unidades você tem pra poder entregar e pra poder fazer. Beleza? Feito isso aí, agora é já, já, já atua, já escolheu isso, já entra porque tem data nos marketplaces, que aí depois a gente vai efetivamente no próximo vídeo falar do disparo aí dessa ação e do start pra começar mesmo a fazer as ações e bater forte aí nesse sentido. Tá bom? Então, aproveite o dia das mães. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu inscrito, comenta aí embaixo se você tá fazendo isso que eu tô falando. Pô, vamos lá, vamos fazer diferente. Pra fazer diferente, a gente precisa ter, pra ter resultados diferentes, a gente precisa ter ações diferentes e é isso que eu tô te propondo agora. Sai da zona de conforto e bora fazer diferente. Valeu!